Eu vou botar a supermatera pra vir pra alguém que você dera lá Não, não, ela tirou o ali Eu vou botar a supermatera pra lá Eu vou botar a supermatera pra lá Meu Deus, como foi que esse carro virou? Meu Deus, como foi que esse carro virou, hein, gente Eu vou te ouvir 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 Traz ela, traz ela Traz ela, traz ela Protênada Pra que tá esfriando Te daar, traz ela Te enoçoar que eu acho que Temos uma grande gezeigt oportunidade Obrigado.